Estamos aqui com o nosso programa ao vivo aqui pela TV Atalaia, com a médica Patrícia Araújo, dando as dicas que são necessárias para que você possa curtir o carnaval tranquilo e depois da quarta-feira de cedo não fique, né doutora? Oi, meu Deus do céu, foi o que eu fiz. Dá vontade de morrer. Dá vontade de morrer no outro dia. Dá vontade de morrer por muitas coisas aí durante o carnaval. Tem gente que perde mulher, perde namorada e vice-versa e por aí vai. Tem outros que adoecem, não é? Já falamos aqui sobre a questão de você não comer, ter cuidado com as comidas. Eu falei brincando aqui, negócio de feijoada e tal, alimentação leve, né doutora? Isso. E tem que ter cuidado com as comidas também consumidas na rua, porque muitas vezes não estão bem condicionadas, bem conservadas e pode transmitir o vírus da hepatite A, que também é bem comum aumentar a frequência nesse período. Roquidão, tem pessoas, eu mesmo já saí de um carnaval e passei quase que um mês rouco. Pois é, então o abuso vocal é muito comum nesse período, porque as pessoas estão expostas ao calor, bebendo bebidas geladas e muitas vezes gritando, cantando, falando muito alto, forçando as cordas vocais. Isso pode gerar uma lesão chamada nódulos vocais. Eu acho que o falar é até pior do que cantar, viu doutora? Às vezes sim. Porque às vezes um barulho ali no pé do ouvido, e a senhora vai falar sobre esse barulho de trio elétrico, aí o cara olha assim, Anderson olha para o Zezinho, rapaz, você viu que menina bonita ali, você viu? O que? Não vi não. Aí isso é até pior, não é não? É verdade. E ficar ao lado do som, ouvindo aquela pancada. A proximidade de caixas de som, trio elétricos, dependendo do tempo de exposição e da proximidade, pode causar lesão auditiva. E a pessoa muitas vezes fica com um zumbido depois da festa. Já fiquei também? E às vezes pode levar até um certo grau de perda auditiva, dependendo do tempo que a pessoa ficar exposta ali àquele som. Rinite e amidalite. Acomete mais os jovens após o carnaval? Na verdade, as pessoas que já têm rinite alérgica crônica, tem que ter mais cuidados do que as pessoas que não têm. Porque aí acaba que, nas festas, pode ter uma queda de imunidade e desencadear as crises. Então, as pessoas que têm asma, rinite, tem que se alimentar melhor, se preparar antes para ir para a festa, né? Se alimentar bem, dormir, descansar, para evitar ter a queda da imunidade e não ter a crise, não desencadear a crise depois da festa. Por que é importante, nesse período, as pessoas estarem em dia com a vacinação? Ah, porque há uma circulação grande de pessoas. Então, a gente está vendo aí um surto de epidemia de febre amarela em várias cidades do país. E tem pessoas que vão passar carnaval em outras cidades. Muita gente vem para Aracaju, pessoas de Aracaju viajam para fora. Então, essa circulação de pessoas dentro do país e até pessoas que vêm de fora do país, que trazem doenças junto, pode estar transmitindo mais doenças. A senhora falou, por exemplo, contagem amarela. Por exemplo, eu vou passar carnaval em Salvador, mas não me vacinei. Mas também não vou beijar ninguém na rua. Aí não tem problema. Mas a febre amarela é uma doença passada pela picada do inseto, transmitida pela picada do inseto. Então, não é com beijo. Então, é importante a vacinação. Hepatite, tétano... Mas agora não adianta mais, são 10 dias, né? 10 a 15 dias. De 10 a 15 dias. Bom, mas o mosquito vai ficar longe de mim. Doutora Patrícia, eu quero agradecer a sua presença aqui. Desculpe a brincadeira aqui que a gente sempre tira da contínua. E se a senhora quiser dar mais alguma alerta, alguma observação... É, o importante é que as pessoas não têm que deixar de curtir o carnaval, né? É um momento muito alegre, muito divertido, que todo mundo gosta muito do carnaval. Mas tem que ter os divididos cuidados, né? Evitar gritar muito, ficar muito próximo de caixa de som, beber bastante água, se alimentar bem. Ter os horários de repouso para descansar, para evitar adoecer depois da festa. Um abraço, tá? Muito obrigada. Doutora Patrícia Araújo, que é otorrino, e esteve aqui no nosso programa, no programa TV Atalá, entrevista, dando as dicas para o carnaval. Para falar em carnaval, vou chamar um rápido intervalo comercial. Anderson de Tuca, com o bloco saudoso Tuca. E Zezinho do Bugio, com o bloco, como é o nome? Mamãe Quero Bebê. Agora, a pergunta é sobre que esse bloco era gospel. E aí, Mamãe Quero Bebê? Que história é essa? Depois do intervalo, nós vamos saber.